É uma perguntinha, me disse sabão, isso aqui é hoje, isso aqui é ontem, isso aqui é no mês Meu produto é o maior e o segundo maior da maior empresa do Brasil de venda de outro produto Eu tô aqui numa quarta-feira na minha casa, pegando um solzinho Você quer aprender como eu faço isso? Então arrasta pra cima e vem com o pai